E foi só eu falar que não tinha saído o treino do Aquaman, saiu o treino do Aquaman. Olá, Zinef Costume Pop, estamos de volta aqui nesse sábado que não para, porque além do treino de Shazam, já estou recuperado porque eu achei muito foda, é, treino de Aquaman também foi lançado, eu sentei pra editar o treino de Shazam, ah, Aquaman saiu também, meu Deus, e agora? Tem pra editar, tá subindo pro YouTube agora, nesse momento, mas vamos dar uma olhada, em Aquaman, finalmente, finalmente, cara, tá em cima da hora, já estamos aqui em julho, o filme é novembro, vamos ver o que a gente tem pra Aquaman, vamos lá, você vem comigo? Bora lá. Ah, isso é maneiro! They made me what I am. Wow. Permission to come aboard? I've been looking for you. Your half-brother, King Orm, is about to declare war upon the surface walls. Já goto para notes. Come with the battle. A guerra é para você tomar seu lugar direito como king. Confia-me, eu não sou um king. Você faz o melhor de pensar quando você não pensa em todo. Foi o pior pep talk. Ever. Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Eu sou a boy. Eu sou a boy. BADASS! Meu irmão veio da terra. Você me desafia para o Throne. Eu chamo um ass-whoopin. Eu não sou o líder. Eu vim porque eu não tinha escolha. Eu vim para salvar meu own e as pessoas que eu amo. Você acha que você não vai para o líder porque você tem dois mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que você é. você é deo. Mata negra! Muito bom! Olha que legal! A guerra está chegando à base. Muito mal, cara! Muito mal! Wow! Wow! Aqui! O que você está fazendo? Espera, espera! O que você está fazendo? Você não vai para a chuta! Red-heads! Você tem que se amar. Ok. Caraca, muito bom também. Olha aí, DC. É só focar no personagem. É só focar no personagem, tá? Gostei, gostei bastante. O que eu tenho de negativo aqui? O efeito dos olhos, desnecessário. Por que o olho precisa brilhar? Devia ter um olho estranho do início, aí daria o motivo pro bullying. O cabelo da... Debaixo d'água fica legal. Mas achei o cabelo da Mera fora d'água bem artificial. Bem vermelho... Artificialíssimo. Parece um que tá pintado... Parece chiclete. O que mais? O Jason Momono é um grande ator. Mas pelo trailer, tá com cara de que vai conseguir segurar. A história do rei que tem que voltar pro seu lugar de direito. Rei leão debaixo d'água. É interessante, clichê, mas dá pra trabalhar. Não é isso que vai atrapalhar o filme. As imagens debaixo d'água, o que dá pra explorar de criatividade embaixo d'água. É isso que eu queria ver. A quantidade de soluções criativas que teríamos para o mundo submerso. Como é que funciona o mundo submerso? Como é a cultura de um mundo submerso? Vamos pensar um pouco nisso. Vamos raciocinar. Como é que seria? Vamos pensar criativamente. Ótimo, não fazem mais bolha pra falar. Senão o filme ia ser um inferno. Cada vez que a pessoa falasse, você que abriu a bolha. Então esquece a bolha. Ficou muito legal falando de baixo d'água, com o cabelo mexendo. Deve ser um efeito dificílimo e caríssimo de fazer. Mas ficou muito bom. É tipo Star Wars, né? Que as naves fazem barulho no espaço, mesmo que o sol não se propague no espaço. Mas é porque é uma licença científica, poética, artística, né? Pra você se sentir ali no universo. O cara fazia uma boa... E aí, tudo bem? E aí, não? Tudo bem? Ah, porra, não dá. Então parabéns, James Wan, por ter tido coragem de apagar essa... Essa burrice que foi feita em Liga da Justiça. Estou bem satisfeito com o trailer. Bem satisfeito. Banta Negra tá... Ó, igualzinho dos quadrinhos. O efeito do raio tá muito legal. Cara, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse trailer. Tem a volta do rei de direito. Aí tem um grande vilão. Aí tem... Puxa, tem coisa pra caramba. A origem, né? O Aquaman criança. Achei legal também. Bom, e vocês? O que acharam do trailer de Aquaman? Escreva aqui embaixo. O vídeo continua com a sua opinião. A gente vai estar discutindo ao vivo aqui. Além disso, não dá... Não dá X, não acaba não. Não sai daqui não. Espera um pouquinho, porque vão aparecer sugestões de outros vídeos que você pode assistir aqui no nosso canal, tá bom? Até logo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.